Fala pessoal, começando mais uma semana aqui de serviço E a gente vai preparar o tratorzão aqui Pra passar herbicida Mas João, você não já passou herbicida? Olha eu, esparramando água tudo em mim Não já passou herbicida? Já passei, mas dessa vez eu vou dessecar Para poder plantar um novo Um novo citinho aí Então tem que dessecar primeiro Pra eliminar as pragas e tal Como eu não tenho aguinador de soqueira Então a gente desseca primeiro Pra depois vir pôr a grade no solo Deixa eu pôr aqui Um pouco de água no reservatório do radiador Só que eu vou alcanço daqui Meu Deus, o reservatório é mal É galera, acabei de ligar o bichão aqui Vamos deixar preparado pra amanhã Amanhã vou dessecar a terra lá Que eu falei pra vocês no começo do vídeo O processo é simples É engatar a bomba de herbicida Colocar um veneno aí Que mate tanto as soqueiras Como os matos, né? Que estão na terra As pragas Pra depois entrar com a grade É isso aí Galera, vamos engatar a bomba de herbicida Eu sei que já tem vídeo aí no canal Eu engatando a bomba Eu configurando ela Mas como amanhã a gente vai fazer esse serviço aí De passar herbicida De secar Então eu vou aproveitar E vou também gravar pra vocês Um pouquinho aqui Do engate Quando a gente vai trabalhar Não é simplesmente pegar o trator e sair Tem algumas coisas pra fazer E uma delas é Configurar o implemento Que é um pouquinho apertadinho Mas de boa Vai abrir os pinos lá Os braços de droga Pra abrir mais Se conseguir entrar lá certinho Na bomba Tá vendo? Já coloquei pertinho lá o trator Agora é só descer e engatar ele Bora lá Ele é a chave 13 Embaço pra cima Se não tiver na coisa de ferramenta do trator Eu não falo nada Bom, galera, enquanto meu pai fica acompanhando lá para encher a bomba, que a bomba está enchendo de água, vou deixar tudo meio preparado no esquema já. Eu vou tirar esses galões aqui, daqui de dentro. Por quê? Porque a gente vai levar esses galões com água em cima do caminhão para ter água lá na roça, para não precisar voltar para casa para encher a bomba. Para quem acompanhou os vídeos aí da herbicida, viu que eu usei esses galões também para passar na soqueira normalmente e também, eu não sei, na cana depois eu não passei aqui perto de casa, não precisei levar. Aliás, eu passei herbicida, mas não precisei levar, porque perto de casa eu voltava para encher. Agora eu vou tirar essas coisas para cortar. Tem uns pinhos aqui. Tô, cheguei para fora. Três, seis, sete. Acho que vai levar mais uns quatro, cinco. Vamos ver. Não vai ser. Não, vou tirar essa minha mangueira daqui. Minha mangueira é vunca. Minha mangueira. Se inscreva no canal. 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 Galera, enchemos os galões, os tambores. Agora vamos guardar esse trem aqui, né? Guardar esse trem. É nóis. Não, liguem para a bagunça. Tá bagunçado mesmo, eu sei. Mas, é a vida, né? Opa! 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 E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...